E a gente vai perder, sabe? É quase sido o primeiro gol, pô. Ah, coitado do Nico. O Nico pegou o Célio. O Nico é pior que ele pegou. Caralho, eu nem vi. Caralho, ele quase fez um gol, pia. Ah, o Nico tá com o Ayrton, tá? Então tá com Deus, pô. O Célio é só o peso morto no time. Agora, fudeu. É eu, sai de não, não, pô. Contra o Célio, o Nico e o Célio. O trio desgraça. Que porra, não. O que foi esse gol que eu não vi? Caralho. Ué? Nossa, ele pegou o bote, Ronaldo. Caralho, na moral, viagem, sério. Tu tá jogando com os dois melhores ali do time. Pelo menos não sobe uma bolinha pra fazer um gol, não, cara. A gente tá defendendo o gol, pia. Ah, caralho. É o que, o Célio tá comigo com o Mardinho, é isso? Aham, isso. E eu tô com o Sider, com o Nonão. Ah, caralho. Ah, que engofo, pia. Mas esquenta não, esquenta não, Ronaldo. Ah, o teu time errou, o time do Nico, do Sider, do Argento, tá com menos um, cara. Ih, foi o filha da puta que bateu nas minhas costas. Que piada do Ronaldo. Ah, não! Caralho. Ah, porra. Fudeu, eu não quero ser o time do ficar do lado que tá levando oito, não, viagem. Ah, é muito ruim ficar nesse time, cara. Esse carro, não, na moral, gente, o Célio não é tua unha, esse não. Esse carro, o Célio tá com algum problema. Troca de carro, Célio. Cara, eu tô me fudendo, é a terceira vez já, eu não toquei essa merda, cara. Não, Ana, cara, tô na repaguarda, dando a defensiva. Troca essa porra desse carro, Célio, tá com defeito, cara. Ah, tá com algum problema esse carro, no Célio, não é possível, cara. Porra, porra, que caralho. Vai, Célio. Vem cá, eu não gosto de capotar sem botar na bola, sem bater em ninguém, só pra capotar. Ah, tira essa bola daqui, tira, 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 tira. O que eu tô fazendo, mano? Só tira essa bola daqui. Tira, tira, tira. Tira essa bola daqui. Vai, Célio, tua chance, Célio? Tira isso daqui. Porra, o Célio tira a bola do gol, cara. Não, relaxa. A bola pro gol ali é bonita, cara. Olha lá, eu fiquei esperando o Célio. Ai, acabou de fazer de novo. O Célio deu... O Célio girou pro outro lado, tu viu? Eu tava sem ângulo ali, cara. O Célio saca a fota, mano. O Célio tá ajudando o time do Ronaldo, vai por mim. O Célio saca a fota, mano. Ele só fica lotando com o carro, vai só pra aí. Eu acho melhor, cara. Ah, para que é isso. Eu vou pedir pra ir pro banco de reserva. Fodeu. Vai ser, vai na bola. Vem cá, ó. O tipo do Ronaldo tá a 1. A Alemanha fez 7 a 1, hein. Cês faltam fazer, ó, faltam mais 2, hein. A altura é uma desgraça, cara. Pessoal. Não, mas teu carro tá muito pesado, cara. Os carros dos caras voam, anda rápido, então não faz porra nenhuma. Caramba, tem que saber arrumar seite, cara. Ali. Pô, eu acho que eu vou viajar no tempo pra poder tirar isso aí, parceiro. Fodeu. Não é possível, não. Pô, ele acha que é facinho fazer isso aí que o Ninho tá fazendo, né? A coisa mais fácil do mundo. Eu nem vejo o Ronaldo abrir esse jogo. Esse Ronaldo pelo menos foi gol, Célio. Tá. E eu nem vejo ele abrir esse jogo. Esse ponto eu defendo ele. O jogo não, não. Eu nem vejo ele abrir. Um, mas ele fez, né? É, vai ser um de... Vai ser um... Um de... De pelo menos de... Pode ficar zerado o bagulho. Mas nas outras partidas tu pegou também. Agora sai todas que tem. Agora não precisa ser nem ruim ainda. Que isso? Tira isso daqui! Ah! Ficou f*** agora. Ficou f*** agora. Tá dando até cambalhota. Ah, a cambalhota tá dando... F***. F***. Olha o 7x1 aí, ó. F***. 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 F***.